Cartões de crédito e débito para viagem. Hoje a gente vai falar sobre milhas, benefícios, câmbio e muito mais. Pessoal, hoje eu quero falar de mais uma etapa, tá? Para que vocês consigam viajar mais e pagar menos, que é o nosso objetivo aqui. Por sinal, eu ainda estou no hotel, o terceiro hotel aqui de... Deixa eu só tirar aqui a luz. O terceiro hotel de Belo Horizonte. Eu fiquei em três hotéis diferentes para poder criar conteúdo para os alunos, tá? Eu acho isso importante, né? Ou seja, uma viagem eu fiquei em três hotéis, eu posso dar três pontos de vista, né? Um hotel que é melhor localizado, um que tem uma qualidade melhor e um mais custo-benefício. E eu sempre faço isso quando eu viajo, tá? Eu sempre faço o possível para ficar aí em vários lugares. E hoje eu queria falar com vocês sobre uma dúvida simples, mas que muita gente erra, tá? Hoje eu quero falar com vocês aí sobre como que você vai usar aí o teu cartão de crédito a teu favor, o que você precisa cuidar para você não errar e algumas dicas aí de um viajante profissional, tá? Vamos lá, gente. Quando nós falamos de cartão de crédito, nós temos que entender que na prática o cartão de crédito é um empréstimo, certo? Se eu for no banco agora e pedir um cartão de crédito, eles vão analisar o meu score, o meu investimento, minha renda e vão dizer, ó, tá aqui, ó, 20 mil de limite. O que eles fizeram? Eles me deram um empréstimo, só que é um empréstimo que eu posso usar quando eu quiser e da forma que eu quiser. Se eu fosse pegar um empréstimo, ele já seria pré-combinado. Olha, você vai pagar em 10 vezes, vai ter um juros gigantesco e o dinheiro já está aqui com você para usar como quiser. O cartão não, é quase que um empréstimo que eu vou pegando aos poucos. Só que para convencer você a usar o cartão, já que o banco ganha dinheiro não só com você, mas com os estabelecimentos que usam o cartão, para você entender. Eu vim aqui no hotel e paguei no cartão. Eu usei o cartão e o banco me deu um benefício para usar o cartão. Só que, na verdade, ele está me incentivando a usar porque ele está cobrando de verdade de quem está me cobrando. Por exemplo, o hotel usou uma maquininha que perdeu 3, 4, 5, 7% de taxa. Por isso que, muitas vezes, o à vista tem um desconto. Muitas vezes é 5% no PIX, às vezes até 10%. Porque ao invés de deixar para o Santander, ele repassa para o cliente. Então, a primeira coisa é entender isso. O cartão de crédito é um empréstimo. Só com isso eu já sei de uma coisa. Tem gente que abre uma empresa a partir de um empréstimo. Eu já abri uma empresa a partir de um empréstimo. Deu certo, sim. Só que eu sabia o que eu estava fazendo. Com o cartão de crédito é a mesma coisa. Tem gente que pega cartão e cindivida. Por quê? Porque a pessoa não sabe o que está fazendo. Ela não tem muita noção de dinheiro. Ela acha que dinheiro é para gastar, limite é para gastar e bora. Por que eu estou te falando isso? Para você entender o seguinte. Resolvi isso, Marrone. Eu posso ter um cartão. Eu tenho uma gestão financeira. Eu evito comprar coisas parceladas. E eu vou comprar todo mês. Legal. Vamos lá. Agora eu tenho que pensar o seguinte. Para que eu quero um cartão? Além de parcelar as contas. Marrone, eu ouvi falar que tem cartão que dá ponto. Legal. Esse é um bom motivo. Tem cartão que dá cashback, cartão que dá ponto e cartão que dá milha. Na prática, o que é isso? É você usar o cartão e ganhar pontos. Esses pontos você transforma em milhas e essas milhas você usa para viajar. Ou até mesmo para vender passagem. Legal. Qual cartão que eu tenho que ter, Marrone? Essa é a pergunta que eu mais recebo. Vamos lá. Entenda que existe um cartão ideal para cada faixa de renda. Não existe um cartão único. Imagina que você quer comprar um carro. Você me liga e fala assim. Marrone, eu quero comprar um carro, cara. Qual carro você me indica? Cara, que legal que você me perguntou. O melhor carro hoje que eu vejo custo-benefício é um Porsche Taycan. Ele está custando uns 900 mil reais. Você quer comprar visto ou parcelar? O que você vai me dizer? Ô, Marrone. Não, não, não. Eu tenho 80 mil para comprar um carro. Ah, legal. Agora você me perguntou. Cara, eu tenho um carro de 80 mil. O que existe? Eu vou te dizer. Cara, de 80 mil tem um Jeep. Tem um amigo meu que tem um bug. Dá para você andar no mato no final de semana. Você vai dizer. Não, Marrone. Eu não ando no mato, irmão. Eu quero só para andar no dia a dia. Eu vou dizer. Opa. Agora está ficando interessante. Você entendeu que para te responder algo simples eu precisei de umas 4, 5 informações? Um cartão é a mesma coisa, tá? Então, a primeira coisa é resolver essa questão de limite e gestão financeira. Isso é básico. Legal. Agora, o que você quer? Cashback cai direto na tua conta. Obviamente vai ser menor, né? Igual salário. É mais fácil você ver um empresário rico do que um funcionário. Porque o funcionário todo dia 5 está na conta. O empresário depende do lucro da empresa. E muitas vezes ele não tem lucro, tá? Então, o cashback é o primeiro nível. Existem empresas que fizeram o cartão que dá milha direto. Como se isso fosse um benefício. Mas, na verdade, não é, tá? Só que ao invés de você esperar o momento para transformar ponto e milha, ele te dá milha direto. É mais simples, mas, obviamente, não é o melhor. Se você entende de milhas, você pega um bom cartão que pontua bem. E transfere aí duas, três vezes no ano. Você vai ganhar mais que o cara que ganha milha direto, tá? Só que... Ok. Ponto e milha eu entendi, Marrone. Então, cada cartão é um nível. Cada nível dá uma quantidade de pontos e milhas, tá? Tem mais algum motivo para escolher um cartão? Não tem, tem vários. Vamos lá. O primeiro deles. Depois de definir ponto, depois de definir limite, você precisa pensar para que você vai usar esse cartão. Marrone, é para viajar? Eu já te falei. Tá. Viajar para onde? Marrone, eu quero ir para a Argentina. Tá bom. Se eu te falasse que os cartões black... Outros cartões também tem, tá? Mas o black é o foco. Se você pagar a tua taxa de embarque com ele, você compra a milha, você tem que pagar a taxa de embarque. Se você pagar a taxa de embarque com o teu cartão, você vai ganhar o seguro internacional. Seguro saúde. Você acha interessante? Poxa, Marrone, eu não sabia disso. Pois é. Por isso que é importante saber para onde você vai, para a gente considerar um cartão black ou não. E se eu te falasse que o cartão black, ele te dá acesso à sala VIP? Qual aeroporto você vai passar? Marrone, eu vou passar por Curitiba. Legal, em Curitiba tem sala VIP. Marrone, eu vou passar em Porto Alegre. Opa, em Porto Alegre tem uma boa sala VIP. O que você acabou de descobrir? Mais um benefício do teu cartão. E vamos lá. E se você me perguntasse o seguinte, Marrone, e existe algum outro benefício relacionado a seguro? Sim. Se você comprar um telefone, um celular, por exemplo, com o teu cartão e você for roubado, até 30 dias você consegue o seguro desse celular. Você ganha de volta o celular. Olha que interessante. Tem cartão, inclusive, que te dá o quê? Te dá a proteção de preço. Você pagou 8 mil, se o preço dele era 7, você ganha os mil de diferença. Isso, gente, na verdade, está no site do teu cartão. Procura lá, Mastercard. Você vai ler tudo do teu cartão, você vai descobrir. O banco não te informa isso, porque muitas vezes o gerente nem sabe. Eu tenho muito cliente que é gerente. Ou ele entra para estudar os programas dos outros bancos, ou para entender a lógica do porquê que o cliente quer um cartão, né? Então, assim, é interessante a gente entender que cartão é muito além de pontos e milhas. Só que o primeiro benefício do cartão é o que eu digo, que é antecipar o futuro. O que é antecipar o futuro? Cara, eu preciso comprar um iPhone para trabalhar, Marrone. Beleza. Quanto custa? 8 mil. Tá. E se você parcelar em 10 de 800? É o mesmo preço? Sim, sim, é o mesmo preço. A vista ou a prazo. Tá. Compra parcelado. Ah, mas eu tenho medo. Não, não tenha medo. Compra parcelado. Se você tá focando, todo mês você guarda, já tem 4 mil, deixa os 4 mil no banco, parcela em 10, e todo mês você vai pagando e juntando mais dinheiro. Porque o antecipal futuro é o seguinte, vamos lá, você vai esperar 8 meses para juntar o dinheiro do teu iPhone. Até juntar, primeiro que o iPhone já vai estar mais caro, né? Você já vai estar querendo outro iPhone. E segundo que você não vai ter resultado até a compra. Agora, se você comprar hoje, tem grande chance do dia de hoje até o dia que você terminar de pagar, esse teu iPhone já se pagou umas 10 vezes. E assim, tô falando de iPhone, mas poderia ser ar-condicionado, poderia ser uma geladeira. Ou seja, você não precisa esperar ter o dinheiro, você parcela e antecipa o futuro, tá? Eu acho isso bem interessante. Seguindo e evoluindo. Gente, quando nós falamos de milhas, nós estamos falando, sim, de você ter pontos que se transformam em milhas e que se transformam em viagens. Mas pra que a gente possa dizer que é real que você vai conseguir, nós precisamos saber outras informações, como, por exemplo, onde que você vai viajar. Ah, Marrone, é pra Curitiba. Tá, mas não foi essa a pergunta. Não foi pra onde? É onde? Qual companhia aérea? Ah, é pela Latam. Tá. Qual o programa de pontos que tem mais promoções pra Latam? Nunca pensei nisso, Marrone. Pois é, por isso você precisa de um treinamento. E qual é a promoção bonificada que existe da Livelo, por exemplo, pra Latam? Marrone, existe algum programa que eu posso trocar milhas entre eles? E, por exemplo, que é uma coisa que quase ninguém fala, mas eu fiz isso muito ano passado. Você tem lá 70 mil milhas da Latam. E o voo que você precisa é na Smiles. O que você faz? Provavelmente você vai comprar milhas da Smiles ou começar a gerar e mandar pra Smiles. E se eu te falasse que você poderia pegar as suas milhas da Latam, vender, ganhar aí entre 23 e 25 reais em cada milha, cada mil milhas, 23 reais, 25, e comprar a milha da Smiles por 15, o que você acha? Você vai transformar as suas 70 em mais de 100 no Smiles. Então, assim, quando a gente fala de cartão, tem muita coisa envolvida. Só que, infelizmente, as pessoas gostam só da diquinha, né? Ah, Marrone, dá uma diquinha aí, amigo. Dica não muda a vida de ninguém. Olha quantas dicas de saúde tem por aí e as pessoas continuam obesas e fumando. Não, essa é uma dica pra você melhorar teu abdômen. O que adianta se a barriga do cara passa uma geladeira? Gente, eu tô falando vida real, tá? Ah, Marrone, isso é engraçado. Não, tô falando vida real pra vocês, tá? Então, comecem a organizar isso aí. Quando eu falo de cartão de crédito, a gente tá falando sobre essa série de benefícios. E falta um que a gente não falou aqui ainda, tá? Primeiramente, ele é o empréstimo. Depois, ele vai te dar benefício como cashback, pontos e milhas. Depois, a gente vai pros seguros. E depois, ainda, a gente vai pra aquele benefício do cartão. Por exemplo, o Mastercard possui o Mastercard Surpreenda. O Visa possui o Vai de Visa. É um benefício daquela bandeira. Então, por exemplo, no Mastercard, quando você usa uma quantidade de vezes o cartão, você ganha pontos pra, por exemplo, comer no Outback. Você pede uma sobremesa lá de graça. Por exemplo, você pode trocar por ingresso ou por desconto e ingresso. Então, assim, tem vários benefícios, tá? Que são, assim, escondidos, mas que são bem úteis, tá? E, além disso, por exemplo, tem os seguros que a gente falou. Por exemplo, o Elo, o cartão da Caixa, aquele que é da Caixa, Banco do Brasil e até Bradesco. O Elo, ele é um cartão que ele tem como benefício você personalizar o que você quer ganhar. Tem até, por exemplo, o auxílio pet shop. Se você mora numa cidade específica, você pode pedir um, né, pagar um pet shop lá pra te ajudar. Então, assim, tem algumas coisinhas, como conserto de caixa d'água, sabe? Coisas do tipo ali. Por isso que você precisa estudar ou fazer um treinamento pra aprender. Seguindo e evoluindo, gente, o que mais que nós temos aqui pra finalizar? Existem os cartões para uso internacional. Marrone, mas o meu cartão é internacional. Eu sei, mas ele não é feito pra usar fora do Brasil. Cartão internacional é pra poder comprar em qualquer lugar, mas ele não é feito pra você comprar lá nos Estados Unidos, lá na China, lá na Argentina. Por quê? Quando você compra fora do país de origem, primeiro, tem o câmbio. Você vai pagar em dólar, vai pagar em peso, vai pagar em euro, ele tem que cambiar. Isso já pode te afetar. Segundo, toda a operação financeira tem o tal de IOF, que é algo aí que vai variar de 3% a 6%. Então, assim, ah, Marrone, eu vou passar no cartão nos Estados Unidos. Tá bom, só lembre que, primeiro, tem o câmbio, que vai ser do dia que vier a fatura. Se o câmbio subisse, você se lascou. Segundo, tem o tal do IOF, 3% a 5%. 3% a 5.38%, na verdade, né? Tá até baixando, tá saindo uma lei aí pra baixar. E depois, que tem juros. Como se fosse uma taxa do cartão mesmo. Então, assim, existem cartões que não vão ter isso. Existe um cartão que tem IOF mais barato. Existe um cartão que tem uma taxa mais alta. Por isso que você precisa entender. Então, quando a gente fala de cartão, parece que é simples. Ah, Marrone, eu tenho esses cartões aqui. Tá bom, amigo. Você tá deixando dinheiro na mesa e você nem sabe. Tá? Começa a entender isso. Começa a entender esse processo aí, tá? De você organizar os teus objetivos. Por isso que eu digo sempre pra vocês, gente. Uma viagem, se planeja de trás pra frente. Primeiro você pensa na viagem. Cara, dia 20 de novembro eu vou viajar. Tá. O que eu preciso pra lá? Eu preciso da passagem. Eu preciso do hotel. E eu preciso levar dinheiro. Legal. Agora eu começo a trabalhar. Vou atrás da passagem, que é o que mais varia. Consegui com milhas. Aqui tinha as milhas. Comprei ali e fechei. Show. Agora vamos pro hotel. Vou pagar esse hotel em dinheiro, em milhas ou em pontos. Tá. Resolvi. Ok. Agora eu vou pros outros gastos que eu vou ter lá. Por exemplo, transporte. Você vai usar Uber, vai pegar um transfer ou você vai alugar um carro? Cálculo. Planilha. Poxa, legal. O que falta agora, Marrone? Agora falta a grana que você vai levar lá. Você vai enviar o dinheiro e sacar lá? Você vai colocar dólar e usar no débito? O que você vai fazer? Tá bom, gente? Então, assim. Hoje foi uma conversa mais rápida, mas tenho certeza que foi profunda. E tenho certeza que vai ajudar muita gente aí que tá começando a viajar e quer entender, tá? Se você ainda não me segue, saiba que todos os dias tem conteúdo de valor lá, ó. Rodrigo Marrone Oficial. Todos os dias, tá? E se você ainda não tem treinamento pra viajar, com certeza eu tenho treinamento pra você. Primeira viagem, um treinamento completo. Plataforma de aula, comunidade no Telegram, suporte individual no ATS. E se você quiser comprar milhas pra viajar, a gente consegue a partir do outro programa, tá? Se fizer sentido, já sabe, tá tudo na descrição. Segue o canal aí se puder me ajudar e vai lá no Instagram. Rodrigo Marrone Oficial, tá bom? Conta com a gente, um abraço e até mais. Fui.